Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Douglas Santos, sou artista orientador de cordas friccionadas das oficinas culturais da Fundac. E na aula de hoje, vamos dar continuidade aos exercícios. Começando com a turma iniciante, exercício 45. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora, exercício 67. A CIDADE NO BRASIL Agora, exercício 69. A escala de Ré maior com semínimas e colcheias. A CIDADE NO BRASIL Agora, turma intermediária, exercício 80. A CIDADE NO BRASIL Agora, exercício 81. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora, exercício 83. A CIDADE NO BRASIL Amém. Agora, turma avançada, exercício 90. Amém. Amém. Agora, exercício 91, lightly roll. Amém. 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 Agora, exercício 92, can can. Amém. 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 É isso, pessoal. Estes foram os exercícios das últimas aulas. Um bom estudo para vocês. Amém. Amém.